Governador, cadê você? O povo quer comer! Governador, a fome mata, tem a pena da nossa população. É um sentimento de indignação, na verdade, né? Várias famílias precisam desse alimento, alimentar as crianças, para levar para a escola. Os mais idosos precisam também. Era um real, aumentou para dois, tudo bem, a gente aceitou, aí agora fecha. Uma troca de empresa, em vez de fazer isso com antecedência, fecha o restaurante comunitário para depois fazer uma administração? Isso não existe. Você já sabe que a empresa está gestindo o contrato, já faz uma outra contratação bem antes, para poder, na hora que a empresa sair, a outra já assumir. Arroz, feijão, carne, salada, farofa. Essa refeição completa é servida mais de 1.500 vezes aqui nesse restaurante comunitário do Itapuá. Se eu almoçar todos os dias, a segunda sábado, no restaurante com a minha família, eu economizo uma farsa de uns 350, 400 reais. Ana, você gosta de almoçar aqui? Gosto. Por quê? A comida é muito boa, muito legal. E aí você ficou sabendo que vai fechar? Fiquei sabendo. E o que você sentiu? Ah, eu fiquei triste. E vale a gente lembrar que essa é a segunda vez que o restaurante comunitário do Itapuá fecha as portas. Em abril do ano passado foi o mesmo problema. A empresa que era gestora cancelou o contrato e o GDF só foi conseguir resolver essa situação em novembro. E o JL mostrou também o mesmo caso, o mesmo assunto, em setembro, nos restaurantes de Braslândia e também do Paranuá. Hoje, apenas 11 restaurantes comunitários funcionam no Distrito Federal. Pergunta para o governador, o senhor falou que tinha uma equipe tão qualificada, tão boa em gestão, e hoje está fechando o restaurante comunitário, que já foi fechado ano passado, para melhorias e só está piorando. Então, eu queria essa resposta do senhor.